Oi gente, tudo bem? Vídeo novo aqui no canal. Hoje vai ser um vídeozinho diferente. Vou provar várias sapatilhas novas aqui pra vocês da Visano. Coleção tá maravilhosa. Tem sapatilha Mary Jane, tem sapatilha com fivela, com strass. Então bora acompanhar a gente aqui que você vai amar esse vídeo com essas novidades. Vou pedir pra você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e deixa aí o seu like pra gente. Escolhi esse modelo aqui pra gente começar esse provador. Olha que linda! Ela tem essa tira de strass. É uma sapatilha, gente, ó, bem molinha pra você poder usar o dia todo. Tem saltinho e esse biquinho fino lindo. Vou até virar a câmera aqui, ó, pra gente ver por cima. O tanto que ela é maravilhosa. E ela tem elástico aqui também no canto, tá? Olha, o biquinho dela é mais fininho com verniz. E o material, gente, é tipo um veludo. Então fica muito confortável. E é confortável aqui também, ó, nessa parte do calcanhar. O valor dessa sapatilha linda é R$139,90. Agora a próxima, gente, é a sapatilha nude com detalhe de fivela na lateral. Olha aqui, ela tem elástico também. Vou virar aqui vocês, ó, pra gente olhar aqui no espelho de pertinho. Um modelo lindo. Ela também, ó, é super flexível porque ela é bem molinha. Tá muito confortável de você usar. E o bom, gente, é essa regulagem aqui com a fivela, tá? Que deixa ela aí muito mais confortável pra você poder usar. Ela tem um saltinho também, tá? E esse modelinho aqui tá saindo R$149,90. E a gente recebeu ela também na prata metalizada, que é a próxima que eu vou provar pra vocês. A próxima, gente, olha, é a prata metalizada. Metalizada aí tá super em alto. Olha que linda que tá essa sapatilha, gente. Tem a regulagem aqui da fivela, igual eu falei pra vocês. Elástico no cantinho. E ela, ó, também é super confortável. Bem molinha. Você vai amar essa sapatilha. Visando, tá com sapatilhas maravilhosas. Olha só de pertinho aqui pra vocês. Vou aproximar aqui no vídeo. Super, super linda. E o que eu gostei muito, gente, é a regulagem. Pra deixar muito mais confortável. E adaptar bem aí ao seu pé. Essa daqui metalizada tá saindo R$149,90. Olha, a próxima é essa Slink Bag maravilhosa. Que é essa aqui abertinha atrás. Na cor vermelha, verniz. Linda, linda. Também tem a regulagem aqui em cima. E aqui atrás. Vou até virar pra gente ver ela aqui no espelho, ó. Super, super linda. Confortável, gente. Ela também, ó, é bem molinha. Então, você vai amar esse modelo aqui. E essa cor tá super em alta também, vermelhinha. E a gente também tem ela na preta. Que eu vou provar já, já. Essas daqui, a Slink Bag, gente, tá saindo R$129,90 cada. Olha, gente. Agora calcei a pretinha pra vocês verem. Que linda que ela é também. Ó, vou até colocar aqui no piso branco pra vocês verem melhor. É o mesmo modelinho da vermelha. Tá, então você vai gostar bastante desse modelinho aqui. Que ele é super atual. E dá pra regular também aqui atrás. Viu, na parte do tornozelo. Em cima também. E ela é o mesmo modelinho. Essa daqui minha tá saindo um pouquinho. Que é um número a mais que o meu. Tá, porque o meu já acabou a numeração. Então, vai ficar certinha no seu pé. Se você escolher aí o seu número certo, tá. Essa daqui tá saindo em R$129,90. E aí, gente. Estão gostando desse vídeo? Deixem o seu like pra gente, tá bom. E agora, pra finalizar, eu ainda vou mostrar mais quatro modelinhos aqui pra vocês. De sapatilhas lindas. Agora, gente. Vou provar aqui mais quatro modelinhos de sapatilha. Vamos começar aqui com essa dourada. Tá, que ela é maravilhosa. Essa daqui, ela tá saindo R$139,90. Ela tem uma faixinha de brilho, gente. Super bonita aqui em cima. Tá, então. É uma sapatilha linda. Olha só esse brilho. Que ela tem o mesmo brilho aí das papetes. E ela tem o cabedal, assim, mais estreitinho. Que lembra o mocassim. Vou até virar aqui na câmera pra gente ver direitinho, ó. Que show. Essa daqui metalizada, douradinha. Também tem o saltinho. Ela é muito molinha também, ó. Essa daqui, repetindo o valor pra vocês. Tá saindo em R$139,90. Olha, calcei agora a preta também. Que tá maravilhosa. Ela tem já o brilho prata e preto. Acompanhando a cor. Muito bonita, gente. Também é bem maleável. Esse modelinho aqui. Olha só que linda que ela fica no pé. Tá um modelinho mais lindo que o outro, né? Também essa daqui, pretinha, sai R$139,90. Calcei agora também o da cor bege. Ele tem o detalhe com prata e dourado. Maravilhoso. Olha aqui no espelho pra gente ver bem. Ele aqui no pé. Tá? De aproximar vocês. Muito lindo. Ele também é R$139,90. Gente, fica super elegante o mocassim, né? É um tipo de sapatilha super legal. Dá pra usar no trabalho. Também dá pra usar pra sair com jeans, vestido. Sai, fica bem legal. Olha o mocassim caramelo também. Mesmo estilo daquele outro. Só que ela tem a fivelinha em cima, gente. É maravilhoso na cor caramelo. Muito lindo. Ele tá saindo R$119,90. Esse modelinho aqui. Tenho certeza que vocês vão usar bastante também. Aí essa cor. Ele é muito maravilhoso. Vou chegar aqui pra gente ver bem a fivelinha dele em cima, ó. Maravilhoso, né? Super legal. R$119,90. Esse aqui caramelo, viu, gente? Tá aí, gente. Essas são as nossas sapatilhas da Visano. Uma e mais linda do que a outra. Lembrando vocês que quem comprar a Visano até o dia 12 do 6 de 2024 vai estar concorrendo ao sorteio que inclui uma bolsa e um óculos. Tá? Essas duas cestinhas aqui vão ser sorteadas pra quem comprar com a gente aqui na G Calçados até o dia 12 do 6 de 2024. Você comprando Visano vai estar aí concorrendo a esses dois brindes da marca. Então, vem pro nosso WhatsApp pra você poder comprar com a gente. Receber em casa. A gente envia aí pelo correio. Você pode dividir suas compras em até seis vezes sem juros no cartão. Então, já sabe. Compartilha aí o nosso vídeo. Se inscreve no canal se você ainda é novo por aqui. E, é claro, vem comprar com a gente pra você aí. Quem sabe ganhar uma dessas cestinhas que eu tô mostrando aqui. Um beijo, gente. Tem fotos na sequência. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.